Uou! 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 Mas calma, cê sabe né, meu mano? Logo vai voar, com certeza é perceu Porque você não vai caminhar Pode pá, você é Medusa Se olhou no espelho e auto se petrificar Se liga, eu vou levar a sua cara Eu vou arrastar no asfalto e não vai aguentar Não é minha rima, é conteúdo e é o lírico junto Então se liga, mano, você não tem conteúdo Você não tem o pensamento, não sabe viajar Eu encontro agora no luar a resposta pra sua derrota Agora nessa prosa eu sou um cemitério Agora você vai ser aqui O túmulo nessa roda Se liga aqui agora, mano E vinha o dedo que você gosta Aê, barulho pra batalha! Uou! Acompanha aí os erros A batalha mais tempo Então, CRS, pode Aê, gente, quem começou pra quem terminou Barulho pra quem curtiu as rimas do CRS CRS Cote Aê, CRS 1x0 por vocês Mata ele, nada você tá perdido Mata ele, parça, nada você tá perdido Vai, viajante Os beats em Sorocaba é diferente Esse beat é embaçadíssimo Aê Chamos MC pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Chamos MC pra fazer aquele flow Aê, ele flow, que ele flow, que ele flow Wow, 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 wow Chau que ele é virado a mesma vez Wow, 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 wow É, a caixinha foi doida O cara já é pra mim É Segui volta, rapaz Eu tô chapando Eu tô chapando, esperando a resposta Mas você, mano, fica falando bosta Se liga que agora nessa minha levada Eu arrebento a sua cara Te viu em toda a escada Se liga que agora a vida é assim Você sobe, você vai chegar ao seu fim Se liga que agora, mano, vou te ensinar o que é MC Então agora, velho, mano, a resposta Eu tiro o seu boné e fio que tá cheirando bosta E agora na levada, velho, é bosta É de goto, eu cusco na sua cara Ah, no palco da minha cabeça Tá ligado, né, meu mano Que agora logo vem a rapina, logo pira Você falou até de medusa Mas tão mal é que você tem a cobra na língua Tá ligado, né, mano Posso até ter carabado Mas calma que hoje na rima Se liga, meu mano Que eu faço um improvisado Você falou que eu ia ter subir Mas calma, você sabe que é amigo Posso até subir Mas eu levo a favela comigo Você sabe, meu mano Se liga, meu mano Que agora vou até te matar Você também não é da favela Com certeza do condomínio Você pede pro seu pai te pagar Mas calma que eu vou Encaçando o beat E já tá bom Aê, barulho pra batalha Começou pra quem terminou Barulho pra quem botou as irmãs do Cote CRS CRS passando to next free